E o evento de lançamento da plataforma Agora reuniu gestores e secretários dos mais variados setores da administração pública de Matão. De acordo com a explanação do consultor de modernização de gestão pública da APROVA, a plataforma digital proporciona prestação de serviços mais rápidos e baratos, além de otimizar os processos internos de gestão. Num primeiro momento, o Agora foi implantado na Secretaria de Obras. O serviço já está em operação e deverá ser expandido a todas as secretarias da gestão pública do município de Matão. Agora vou conversar com o Robson, o diretor do Departamento de Obras de Matão, que é o departamento pelo qual vai começar o processo de digitalização, de modernização dos processos. Houve inclusive uma live para que todos pudessem acompanhar as ferramentas, o passo a passo. E agora daqui em diante é colocado em prática e já no primeiro dia, já houve clientes aí, né? Quando eu digo clientes, são engenheiros, né? Que já se abasteceram, se municiaram desse projeto, né? E já aprovaram inclusive, né? Fazendo um trocadilho aí com o nome da plataforma que aprova, né? Boa noite, Esteves. Exatamente. Podemos dizer oficialmente que Matão é uma cidade digital e a Secretaria de Obras é totalmente digital. Graças a esse sistema que nós estamos implantando oficialmente hoje, nós vamos poder disponibilizar para os munícipes atendimento totalmente digital com agilidade nas respostas. Por enquanto são quatro serviços que estão sendo disponibilizados, mas a ideia é que todo departamento seja acessível e acessado por essa plataforma, é isso? É, nós estamos começando de maneira gradual. Então nós disponibilizamos quatro processos de imediato e com o tempo, né? Nos próximos dias nós já vamos disponibilizar novos processos para que totalmente a Secretaria seja digital e dentro da plataforma Aplau. O papel está com os dias contados. Exato. Em Matão o papel está com os dias contados e justamente esse viés ambiental é muito importante para a nossa gestão, né? A gestão do prefeiticido vem justamente visando a questão tecnológica, pensando também no viés ambiental, no viés ecológico, que é muito falado hoje em dia no mundo, né? Agora, Robson, nós vimos aqui na apresentação hoje do projeto, né, para os demais secretários, de que há uma diminuição, né, de custo, né, das operações, né, e acaba então isso arredondando em mais dinheiro, porque é para que seja aplicado em outras áreas, né, da gestão dos municípios, né? É, a eficiência da gestão, ela é muito importante para que justamente a questão da utilização do dinheiro público seja maximizada. Então a Aplau, essa plataforma que nós estamos implantando, ela reduz os custos internos de processamento das solicitações dos contribuintes, sobrando dinheiro para que a gente possa aplicar em outras áreas, como saúde, educação e outras. Agora, conversar com o David Allen, que ele é consultor de modernização da gestão pública. David, então, a prova foi aprovada, né, então de agora em diante é colocá-la para funcionar, e eu estava vendo na apresentação que há como quantificar, né, a eficiência dos processos, né? Exatamente, né, a gente tem que pensar que a gestão pública, ela precisa acompanhar o ritmo de vida da população, uma população que está cada vez mais conectada, usa a internet para tudo, usa o celular para tudo, então a gestão pública, ela precisa acompanhar todo esse processo, né, Quando ela acompanha, ela consegue, como disse o Robson, maximizar a eficiência da própria gestão, né, e reduzir custos, né, isso a gente, com a prova hoje atendendo mais de 100 municípios no país, temos prefeituras que já economizaram mais de 13 milhões de reais, modernizando também os fluxos internos, né, E para a gente é uma satisfação imensa trazer essa plataforma para Matão também, para que Matão possa também usufruir desses benefícios. Todos hoje nessa era digital querem as entregas mais rápidas, né? Exatamente, pensar na celeridade dos processos é imprescindível, né, as pessoas não têm mais paciência de esperar que um processo seja resolvido, que demore 4, 5, 6 meses para que obter um alvará de construção, né, As pessoas são mais imediatistas e, claro, esse resultado, essa resposta mais rápida, ela impacta diretamente na arrecadação do município, na satisfação dos profissionais que vão utilizar a plataforma e, obviamente, do cidadão, né, o usuário final que vai receber a sua casa com mais agilidade, né, Muitas vezes é uma pessoa que está recebendo o seu primeiro imóvel, né, Então é uma satisfação para todos, é um conjunto que deixa todo mundo aí feliz da vida. E o prefeito Cido Ferrari acredita que a digitalização dos serviços prestados pela Prefeitura de Matão é um meio de atender a população com mais rapidez e, o que é melhor, com economia e melhoria dos processos internos de gestão. Sem dúvida, né, ainda mais o Departamento de Obras, né, O Departamento de Obras é um dos mais importantes, né, que se trata lá dentro da Prefeitura por conta de estar atendendo a população que quer investir, que quer construir, Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um projeto fundamental para poder atender melhor a nossa população e, ao mesmo tempo, a mais curto prazo, né, a gente tinha muitos problemas no Departamento de Obras no sentido de processos acumulados. Então, eu acredito que essa proposta vai ser muito boa, não só para nós, Prefeitura, mas para a população de um modo geral e com mais eficiência também. Prefeito, existe a possibilidade, né, desse mesmo projeto ser implantado em outros setores da administração, inclusive? A tendência é essa, né, esse é o avanço, a tecnologia, não adianta a gente correr disso, né, eu tenho certeza de que isso vai acontecendo aos poucos, né, desde o início do nosso governo a gente vem já tentando melhorar a condição de trabalho dos funcionários, né, trocamos quase todos os computadores dos funcionários da Prefeitura, trocamos veículos, enfim. Eu acho que a ferramenta de trabalho para o funcionário, ela é fundamental. E na medida em que a gente vai acompanhando a tecnologia e avançando, com certeza também, a gente vai diminuindo um pouco o custo de mão de obra, para que a Prefeitura também possa acompanhar a tecnologia e ter menos gasto para preservar mais a arrecadação e respeitar o dinheiro público. E é um legado que essa administração deixa também, né? Com certeza, eu acho isso muito importante, né, porque cada um de nós tem o nosso tempo e no nosso, né, eu quero ver se a gente consegue deixar o máximo de avanço possível para que o próximo governo tenha aí as coisas mais bem encaminhadas para fazer também um bom governo.